Alta e Playboy Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ir preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Na foda até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Vem xingar toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doce e mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doce e mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Minha paz não tem preço E é isso que eu prezo Eu não posso ir preso Por isso eu fico quieto Na hora da treta Se acorda o prédio Na hora da foda Na foda até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Vem xingar toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doce e mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota Sai da minha porta Rasgou minhas roupas Queimou doce e mola Eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Eu tava de boa Cheia de história Eu tô de boa Cheia de história Eu tô de boa Cheia de história Amém.